É, chegou o dia, falou, acabou, acabou, mais um respondendo inscritos, ninguém mandou pergunta, então, até o próximo vídeo, tá tudo nos conformes, fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um respondendo inscritos, amo, e galera, hoje aqui eu separei todas as perguntas que vocês mandaram, espero realmente do fundo do meu coraçãozinho, que já é meio problemático, espero realmente não ter esquecido ninguém, por favor, se eu esqueci, igual no outro vídeo, deixa nos comentários que eu vou me punir, pode deixar nos comentários, e galera, antes de começar aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas sugestões de vídeos, e já vai deixando nos comentários as perguntas que vocês querem para a parte 3 desse vídeo, que isso aqui vai ser uma série do canal também, essa aqui provavelmente vai ser infinita, então já deixa nos comentários se você quer aparecer no próximo vídeo. Desafio Da Stephanie Arme A Stephanie Arme sempre comenta nos vídeos Stephanie Você é fofa, Stephanie Mas Grita J-Hope Em público Em público Stephanie Arme, me perdoa, eu esqueci de sair em público e berrar J-Hope Eu só tenho um público nesse momento, que eu posso berrar, eu vou berrar para esse público, tá? Vamos lá, então vamos comigo J-Hope 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 Tô com sono Está com soninho, tá com soninho, quer dormir, Isabelle? Vai, Isabelle, próxima pergunta, próxima pergunta, Isabelle Luísa Luísa Paul Luísa Paul, é o Paul do bichinho do Paul? Ou é o ursinho Paul? Ou é o ursinho Paul? Fiquei no questionamento Nossa, eu tô muito velha, olha o medo que eu lembrei do ursinho Paul Ursinho Paul, as pessoas nem conhecem o ursinho Paul Não tem ursinho de hoje em dia, o ursinho de hoje em dia é o J-Hope Luísa, me manda um beijo Por que é isso? Cala a boca Beijo, Luísa Paul Mas Você é a minha inscrita Stephanie Army Stephanie Army de novo, ela aprontou de novo? Ela vai pedir pra fazer alguma sacanagem de novo? Stephanie Tô vendo você, hein? Você shippa alguém no card? Não tem nem como eu shippar, porque eu não conheço muito ainda Eu não vi muito a fundo Mas quem sabe mais pra frente? Eu vi que eles são todos bonitos ali, ó Pode acontecer uns relacionamentos bem fáceis ali Card é vida Parece um caranguejo Como que é? Tainá Marinha Tainá Marinha, Tainá Marinha e tem uma foto de Iessun No perfil do YouTube dela É uma pessoa incrível É uma pessoa maravilhosa, Isabela Tainá Marinha É uma pessoa magnífica Vai soltar o alarme Ponto Sem baleado Lucas, você assiste Dorama? Lucas, você assiste... não Ah, ela perguntou pra mim Cara, eu assisto Goblin É o único Dorama que eu assisto no momento Mas a Stephanie Arm, que me mandou uma pergunta agora de pouco Ela pediu pra eu assistir Healer Ela falou que é interessante Eu vou assistir, porque eu não tô com muito tempo Mas eu vou assistir, prometo E eu tenho que terminar Goblin também Amo De paixão E você, assiste Dorama? Tainá Marinha Deixa aí nos comentários Seus Doramas Você só assiste Super Junior Como eu Próximo Muito dinamismo Dinamismo Kim Fanny Kim Fanny Kim Engraçada Não, não é o fone de engraçado É fone com ar Oi Fanny Você é gente boa demais E eu te amo Quais são as séries Que você costuma ver? Pergunta sobre séries Eu vou me emocionar Aqui? Eu vou acabar me emocionando Aqui Um beijo pra você Obrigado por essa pergunta Vamos lá Vamos começar Qual das 30 Você quer saber primeiro? Ó, na verdade Há tempos atrás Eu assistia muita Mas muita, muita série Tipo, umas 8 por dia Hoje em dia Eu basicamente Assisto coisas da Netflix Eu fico mais fascinado Com as coisas que tem lá na Netflix Eu não procuro muita coisa fora Eu enjoei meio das séries Que eu gostava antigamente Então eu assisto Black Mirror Eu assisto Strange Things Eu assisti Thirdly Reasons Why Eu assisti The End of the Fucking World O que mais eu assisti? Atypical Eu assisti Atypical Que é uma série maravilhosa De drama E essas aí são as minhas séries Do momento Fora The Walking Dead Mas The Walking Dead Tá meio bosta Então eu dei uma abandonada Kim Fanny Kim Fanny de novo? Oi Kim Fanny Beijo pra você Te amo Música do momento Música do momento Kim Fanny Isso é muito importante É você perguntar pra mim Música do momento Pra mim Nesse exato momento Cara, eu não sei Desculpa, eu não sei Eu vou pôr alguma música Eu gosto aí Eu gosto de One More Chance Do Super Junior Eu gosto de De Leaking Park Eu gosto de Cozaline Gosto de Blackpink Essas coisas Eu escuto ultimamente Nos guiará Poderia tocar K-pop No rei leão E só Podia aparecer No rei leão No rei leão No rei leão No rei leão Então eu tô sim No rei leão Stephanie Army Stephanie Army me aprontando de novo, né? Quem é seu baias no card? Ela tem sorte que eu gosto dela Quem é seu baias no card? Meu baias no card? Eu não lembro o nome dela, cara Vocês me falaram Eu tenho que ver o nome dela Eu coloco o nome dela Nossa, esqueci O pessoal falou nos comentários Eu vou para a foto dela aqui Essa maravilhosa aqui Amor da minha vida Depois da Rose Larissa Coutinho Larissa Coutinho Ela é parente do Felipe Coutinho Do Barcelona Um beijo pra você, tá? Ela pediu um beijo Pediu Pediu um beijo Abraço K-poppers como eu K-poppers como eu Quem é sua baias no Blackpink? Cara, a minha baias no Blackpink é a Rose A Rose é o amor da minha vida Fala isso pra ela Tia Taikook Tia Taikook Tia Taikook Taikook O Tai com o Jankook Tipo é um TP? Sim Você shippa? Por que não? Gente, eu vou fazer uma série de shipps também Aguardem Vai demorar um pouquinho Mas eu vou fazer Irei fazer a pergunta Faça a pergunta Essa é a melhor pergunta É a melhor pergunta Se você fosse uma menina army Se eu fosse uma menina army Você tá parecendo o Michael Kyle Michael Kyle é outra coisa velha Quem que assistiu pra todas as crianças hoje em dia? É só nós Se você fosse uma menina army Eu sou uma menina army E coreana? Não sou coreana, infelizmente Qual membro do BTS? Qual membro do BTS? Você iria querer namorar ou coisa do tipo? Eu iria querer fúnicar Cara Como vocês sabem Meu pai é J-Hope Mas vocês já olharam pro Tai? Já Só vou falar isso pra vocês Carolina Deixa eu falar Ah tá, desculpa Fala Nepomuceno Isso É Nepomuceno mesmo? É Deixa eu ver Eu sei seu nome Eu decorei você, cara Dá um abraço aqui Você especial Você manda beijo Ah, eu dou um abraço Um beijo, tudo Eu dou reacts pra vocês Eu distribuo aqui Reacts, sentidos e hinos pra vocês Quero dormir Estava aqui de mim Quero dormir Ela tava na parte 1, gente A Quero Dormir dormiu na parte 1 desse vídeo também Ela me tô dormindo Qual que é a pergunta da Quero Dormir? Qual grupo que você mais recebe pedidos e reatos? Onde é que eu tô? Já tá engraçado, gente Vocês sabem, né? Day 6 Errou! É BTS, né? É BTS É uma nação, cara É uma nação de ARMY Pedindo músicas do BTS pra mim Então continue pedindo Tem algum grupo feminino que deseja conhecer? Tem algum grupo feminino que eu deseja conhecer, né? Mas, tipo, pessoalmente? Pessoalmente Qual grupo será que é? Rouge Nossa, outra coisa velha Vocês conhecem Rouge? Cara, o grupo que eu gostaria de conhecer Eu iria chorar Minha perna ia tremer Eu ia cair de joelho no chão E provavelmente ia fazer umas 100 Ave Marias Que é o Blackpink Qual é o seu filme recente favorito? O meu filme recente favorito, Isabelle? É complicado, né? Porque tem uma profissão de coisas envolvidas, né? O meu filme recente favorito Eu não sei se ele é tão recente Mas eu vi ele recentemente E é, com certeza, um dos meus filmes favoritos da minha vida Que se chama Capitão Fantástico Clayton Lucas Clayton Lucas, um menino Isabela Isabela Comedora de bolo A comedora de bolo Tempo inteiro Dia inteiro comendo bolo É fã de K-pop? Muito Porque você está respondendo por mim Ah, tá Então vai, responde aí Meus inscritos Meu canal Sim, eu sou fã de K-pop Aham Pelos outros vídeos Ela demonstrou gostar muito de Super Júlia Hum, nem gosta Nunca nem vi ela gostar Talvez, um pouco Será que ela influenciou nessa proposta? Muito Muito Katelyn 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 Correia Ela quer só um beijo? Um beijão pra você, linda Obrigado pelo apoio de sempre, tá? Park, Jin, Jung, Jeon, Lali, Mion Eu sou fluente Se todo reato de brasileiro de K-pop fosse como dele Eu seria mais feliz Soft moments Soft heart Você me deu um tiro Muito obrigado por esse tiro Foi muito confortável no meu coração Tô muito feliz com isso Eu tô emocionado, Isabelle Beatriz Carvalho Beatriz Carvalho Deixa eu ver, é uma loira Ela me cobrou do Respondendo inscritos Obrigado por me cobrar Você já reviu tudo aqui Você é a gente? Eu sou particularmente uma pessoa maravilhosa, cara Por que você criou o canal? Por que eu criei o canal? Primeiramente Um beijo pra você Um abraço Obrigado pela sua pergunta E pelo seu apoio de sempre, tá? Eu criei esse canal Porque eu acompanhava youtubers também Como vocês acompanham, provavelmente Eu via as pessoas comentando No vídeo dos youtubers que eu acompanho Eu via que as pessoas tinham carinho por eles Que as pessoas gostavam do que eles estavam fazendo E eu queria isso pra mim Então eu queria que as pessoas pedissem coisas pra mim Por isso que eu peço tanto reactions pra vocês Porque é uma coisa que eu gosto de verdade mesmo E eu criei o canal porque eu quero ser independente Eu quero trabalhar pra mim mesmo Eu quero ser meu único chefe Então é por isso que eu criei E um beijão pra você Suene Marcolino Suene Marcolino Essa menina também Apoiem Essa menina também dá um apoio violento no canal Você tem quantos anos? Quantos anos eu tenho? 31 Eu gosto de coisas antigas Mas eu não sou tão antigo assim não, tá? Eu tenho 22 anos apenas Você conheceu K-pop esse ano? Eu conheci K-pop ano passado Andressa Oliveira Andressa Oliveira Tá de óculos? Essa menina Ela gosta de monst Monsta Eu sou carioca agora Não é que você gosta de B.I.P.? Calma Ela gosta de Monsta X e B.I.P. Reaja Monsta X e B.I.P. Lucas Vem que vocês poderiam fazer uma parte 2 desse vídeo Agradeça por mim a essa fofa Por ter te trago esse É muito fofa Maravilhoso do K-pop Me agradeça Ela tá pedindo Tamo junto, Sebelia É nóis Quero saber Quais são os bias e chips De vocês no K-pop? Bias e chips De nós dois Do K-pop Eu não tenho nenhum por enquanto, tá? Por isso que eu vou fazer uma série de chips Pra eu dar uma reagida Pra ver o que eu vou gostar Já a Isabela Eu não posso responder por ela Então Isabela Passa a palavra pra você O meu chip do K-pop é O He2 E o He2 Do Super Junior É nóis Que mais? Tem o Dong E o LickJ E... É esse Praticamente Só? E eu chico muito o Jay comigo É o melhor casal Por favor, faça um dia de notar Jor de Quadros Dengatei Jor de Quadros Dengatei Jor Tava tão longe de ser Super Junior, né? Eu achei que fosse um V Um... Bross Um Bross Um KLB Mas eu adorei o vídeo Se você fizer a parte desse vídeo Me responde qual das meninas do Blackpink Você acha mais bonita É Rose, né? Meu amor Minha vida Minha paixão Minha baía Rafael Souza Rafael Souza Mais um rapaz Seus pais sabem o que você escuta aqui em palco? Sabem o que eu reajo Mas às vezes eu escuto tomando banho Então acho que devem saber, né? Ou eles entendem coreano Como se fosse inglês Mas acho que sabem também Qual a opinião deles? Também não falam nada Tipo Mesma coisa que eu estiver escutando Os Zezé de Camargo e Luciano Você já sentiu preconceito por outras pessoas? Já Bastante Nossa Mas nem se fala, cara Muito mesmo Muito mesmo Com K-pop? Com K-pop Muito Infelizmente, gente A gente vai mudar isso K-pop vai mudar o mundo Vai ser o negócio musical mais escutado Nessa porra de terra Abração, cara Tamo junto Fabiola Franklin Fabiola Franklin Essa menina também apoia bastante, Sabeli Manda um beijo pra ela Um beijo, Fabiola Franklin Qual o seu top 3? O meu top 3 é o Girl Groups Eu queria muito Eu ia escutar Você me deixa feliz O J-Hope é muito bom no que faz Muito mesmo E o Thay é lindo E ele é muito fofo E meus 3 grupos femininos favoritos Meus Girl Groups Em primeiro lugar Blackpink Em segundo lugar Acho meu grupo favorito Exceed Honey, maravilhosa E eu acho aquela menina Que canta lá Que tem um vocal Acho ela incrível também Muito talentosa Em terceiro lugar Eu acho que é Red Velvet São a minha Trinidade dos Girl Groups No momento Mas podem outros Entrar aí Nessa lista O licor do K-pop O licor do K-pop Quem é sua baia É o Blackpink Minha baia É o Blackpink É a Rose, mano Nossa Você é um pão de queijo É um pão de queijo Eu achei que Porque eu sou desse Vou dar um jeito Vou dar um jeito Vou abraçar todo mundo Você estuda? Eu estudo inglês Por enquanto Só isso King de Bengala Que? Suas reações são tão espontâneas Que não tem como não te amar Reage a live De One Em Londres De Lexo Que tem uma performance Que dança no final Que é arte pura Lexo é arte pura Lexo no geral É uma arte Giovanna Cook Giovanna Cook Cook do Jungkook Do BTS Qual seu maior sonho? O meu maior sonho É aquele De creme Com chocolate Misturado assim Sai bem polvilhado No açúcar O meu maior sonho É esse aí Que eu tô vivendo agora Ser independente E trabalhar por mim mesmo Não ter chefes E morar fora do país também Conhecer outros países Outras culturas Esses são os meus maiores sonhos Por isso que eu tô estudando inglês E estou criando um canal também Um abração e um beijo Pelo segundo Tem uma pergunta Da Mary também Né Mary? Eu vi a sua pergunta Só que Quando você mandou a pergunta Eu já tinha gravado Então Eu tô gravando agora Pra você Tá? A Mary me perguntou Qual MV eu achei Que tinha a melhor Coreografia Coreografia De todos os MVs Que eu vi Qual tem a melhor Coreografia? Na minha opinião Humilde Opinião Tá? Seventeen Don't Wanna Cry Cook Cook É o Jungkook? Será? Por que nós estamos colocando Coelhinho no nome? Por que tem coelhinho no seu nome? É muito fofo isso Eu queria saber Cook Um medo Um medo? Um medo Cara, um medo Eu acho que eu tenho medo Da sociedade E o que ela pode fazer Conosco Medo dos homens No geral Thaís Thaís Ingrid Thaís Ingrid É uma pessoa muito especial Pra mim Ela é uma ruiva Magnífica Eu sempre converso com ela No Twitter Ela é muito especial Essa menina Em quantos anos? 22 anos Thaís Eu falei pra você Eu acho Qual é o seu sonho? O meu sonho É isso aí Ser independente Trabalhar pra mim mesmo E morar fora do país Ou conhecer outros países Conhecer outras culturas Esse é o meu sonho maior No momento O que pretende pra 2018? Cativar vocês Vem cá Não, sério, cara Uma parte do meu sonho Tá sendo realizada Que é ter isso aí Ter esse carinho Do público Que eu conquistei E nesse 2018 Eu quero que o canal Cresça mais ainda Eu quero trazer Muito mais série Pra esse canal Quero trazer Muito mais react Muito mais coisas Que vocês pedem pra mim E é isso, cara Eu quero realizar Os seus desejos Em 2018 Esse é meu lema Ninguém me perguntou Mas eu quero conhecer o Jay Um superpoder Que eu gostaria de ter Correr As pessoas não sabem Mas quando eu era mais jovem Eu gostava muito de correr Eu era muito rápido Eu era um Barry Allen, Isabelle Eu era um Flash Um Mercúrio Mas hoje em dia Eu sou só Tipo um pai, assim Sabe, do Largadão Com uns 22 anos Só que eu não sou pai Se eu pudesse ter um superpoder Seria correr Com certeza Correr muito rápido Acabou? Are you serious? Gente, acabou já? Achou que eu não ia fazer isso? Você realmente achou Que eu não ia fazer isso? Achou errado? Te amo Então é isso, galera Esse foi mais um Respondendo inscritos Espero realmente Que vocês tenham gostado Deixem nos comentários As suas perguntas Para a parte 3 Que eu vou fazer Pode demorar um pouco mais Eu vou fazer Dá um pouquinho mais trabalho Por isso demora um pouco mais E galera Muito obrigado Para quem mandou a pergunta Um beijo para todo mundo Um abraço Vocês são muito queridos Para mim Estão todas no meu coração Todas no meu coração E eu estou muito feliz Com essa fase da minha vida Vocês não tem ideia E eu vou preparar Um especial de mil inscritos Também, tá? Pode deixar Que eu vou preparar tudinho Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero realmente Que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Deixem perguntas Para a parte 3 E deixem perguntas Para a minha empresa B Amo todos vocês Amo todos vocês